Eles tomaram um golpe ontem, eu diria que eu brinquei, é um golpe dentro do golpe, porque o eixo central da tese deles era o Júlio Marcelo, ele é o mentor das teses do impeachment. As nossas testemunhas são testemunhas que apenas dizem o que todos já disseram e apenas esclarecem dúvidas, a importância deles é esclarecer dúvidas. Então não mudaram absolutamente nada, se vão depor como informantes, se não vão. Eu lamento que queiram às vezes expor as testemunhas, criar constrangimentos pessoais, nós nunca fizemos nenhum tipo de situação dessa natureza, estamos apenas arguindo situações que tiram a imparcialidade do mesmo do Ministério Público. Então até nós vamos avaliar se em alguma situação nós podemos evitar que pessoas sofram constrangimento. Agora, na prática, advogado não muda nada, porque as testemunhas vão falar do mesmo jeito, como informantes ou como testemunhas? Para nós não muda nada, para eles muda muito, porque Júlio Marcelo, ele teria que ter o dever da imparcialidade ao formular a tese, né, e ficou suspeito. Para eles muda muita coisa, para nós efetivamente nada. Os senhores farão todas as perguntas para todas as testemunhas? Não tenho a menor dúvida disso, claro, independentemente do que considere o presidente Lewandowski, não muda nada, as nossas situações com ele são fáticas, ninguém deles formulou tese para condenar ninguém, eles já participaram de um processo e tem uma testemunha fática daquilo que era dito e reproduzido por anos da administração. Então, para nós, muito sinceramente, não há problema nenhum de como queira o presidente Carlos Lewandowski considerar testemunha. Música 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 Música